Sejam bem-vindos ao próximo estudo de caso, que nós vamos trabalhar com o BERT, utilizando em um cenário de perguntas e respostas, que esse é o principal tipo de aplicação que nós vamos utilizar com essa arquitetura, que é aquela ideia de trabalharmos com a transferência de aprendizado, ou seja, nós vamos fazer um treinamento, ou também chamado de Fine Tuning, nesse modelo que já foi pré-treinado pelo Google. Nós teremos um parágrafo com informação sobre um determinado tópico, e nós vamos achar onde está a questão para uma determinada pergunta. Nós podemos clicar nesse link, que é essa base de dados chamada SQUAD, que nós vamos utilizar durante esse curso. Perceba que a tradução dele é o The Stanford Question Answering Dataset. Então, nós temos basicamente o SQUAD 2.0 e também o SQUAD 1.1. Nós temos essas duas versões, essa é a mais completa, nós temos mais textos nessa versão, e o que nós vamos trabalhar nesse estudo de caso será com a versão 1.1, porque ela vai levar menos tempo para nós fazermos o processamento, e caso você queira, você também depois pode fazer o teste com essa versão. Basicamente, a diferença entre essas duas versões é que na 1.1, a resposta já está dentro do texto, quando nós vamos fazer uma pergunta, ele já tem a resposta, já pré-definida, e com a versão 2.0, a resposta não está no texto para algumas das perguntas ou dos textos. Com isso, se você digitar uma pergunta, ele não vai ter a resposta já pré-definida, então o próprio algoritmo vai ter que se adaptar a isso. Nós podemos clicar nesse botão EXPLORE, e aqui você pode visualizar basicamente como que é o funcionamento. Por exemplo, se nós clicarmos nesse termo Amazon Rainforest, ou seja, Floresta Amazônica, existem uma série de perguntas. Por exemplo, qual é o nome usado para descrever a Floresta Amazônica em inglês? Perceba que aqui ele tem uma parte do texto, que esse é o texto sobre a Floresta Amazônica, e você vai fazer perguntas, como essas que estão aqui de exemplo, e ele vai achar a resposta nesses textos. Perceba que se eu selecionar aqui, ele está indicando que também é conhecida em inglês como Amazônia ou Amazon Jungle. Então, aqui tem os pedaços do texto que tem a resposta. Aqui pergunta quantos quilômetros quadrados que tem a Floresta Amazônica. Então, aqui ele vai indicar a resposta. Perceba que ele tem esse valor 5 milhões e 500 mil, e ele seleciona de partes do texto, conforme nós podemos observar aqui. Quantas nações controlam essa região? Aqui ele tem essa parte do texto. Perceba que ele puxou exatamente essa parte do texto que estava ali. Então, essa aqui vai ser a ideia que nós vamos desenvolver agora. E o que ele vai precisar fazer é buscar qual é o token de início e qual é o token de final, por exemplo, para essa pergunta. Nós faremos o fine tuning utilizando esse modelo e o objetivo no final. Nós teremos uma rede neural densa que vai retornar uma probabilidade para cada uma dessas palavras do texto. E, basicamente, nós precisamos buscar a palavra que tem a maior probabilidade de ser o início da resposta e a palavra, ou o token, que tem a maior probabilidade de ser o final da resposta. Então, essa aqui vai ser a ideia que nós vamos desenvolver agora. Já estou com esse notebook aberto. Você deve clicar em Edit Notebook Settings e deve marcar TPU, que nós comentamos anteriormente, que ele é uma melhoria do GPU. Para esse estudo de caso, ele vai levar muito tempo para fazer o processamento. Então, é importante que você coloque esse acelerador de hardware. E o que nós vamos fazer nessa etapa são as importações das bibliotecas. Primeiramente, vamos fazer um pip install sentence piece, que nós já havíamos trabalhado anteriormente. Logo na sequência, pip install tf-models-nightly. Essa é uma versão do TensorFlow, que ela é chamada da versão de desenvolvimento. Então, ele continua em desenvolvimento. Essa versão não é aquela versão 2.0, que nós utilizamos geralmente para desenvolvimento das aplicações, que aquela versão já é disponibilizada, a versão final para a comunidade. Essa é a versão de desenvolvimento, que possui esses recursos. E também vamos fazer um pip install tf-nightly. Essa é a versão do TensorFlow, que nós podemos chamar de modo de desenvolvimento. Vamos executar essa célula e vamos agora aguardar ele fazer todo esse processo de instalação. Ele vai levar até um tempinho maior para fazer esse processo do download de todos os pacotes. Depois que ele termina, vamos fazer um import para o TensorFlow. Import TensorFlow as tf e também tf.version. Antes, nós estávamos trabalhando com a versão 2.0. E note que agora também estamos com a versão 2.0, porém, temos esse dev, justamente pelo fato de que nós fizemos esse install para o tf-nightly. Próxima etapa, vamos precisar fazer mais algumas importações adicionais. E como agora nós não estamos trabalhando com o TensorFlow padrão, digamos assim, estamos trabalhando com a versão de desenvolvimento, os importes serão diferentes. Primeiramente, TensorFlow hub as hub, para nós termos acesso aos modelos pré-treinados. E agora temos uma sequência de importações que são diferentes, que nós vamos buscar do TensorFlow modo de desenvolvedor. Ponto BERT tokenization import. Full tokenizer é a mesma importação que nós já tínhamos feito anteriormente, porém agora está em pacote diferente. Eu vou copiar toda essa parte que vai repetir. from official nlp.bird.inputpipeline, temos essa função que é chamada o create squaddataset, que ele já vai ter funções específicas para a criação dessa base de dados, ou seja, a parte do pré-processamento vai ser bastante reduzida. Fazemos a outra importação, agora dentro do pacote data, temos o squadlib import generate tf record from json file, ele vai gerar um registro do TensorFlow por meio de um arquivo json, que é o que nós vamos importar logo na sequência, from official.nlp.import.optimization. Antes nós estávamos utilizando o otimizador ADAM. Para nós fazermos o treinamento da rede neural, o Google desenvolveu uma melhoria sobre o ADAM, que pode ser considerada específica para esse cenário do BERT. Então nós vamos utilizar esse outro otimizador. Vamos agora para mais uma série de importações, from official.nlp.data.squadlib, já vou copiar essa parte que nós vamos usar depois, import read squad examples para fazer a leitura, import feature writer, import convert examples to features, e por fim, write predictions, que depois nós vamos gerar um arquivo do tipo json, que terá as previsões. Executamos todas essas importações, se não for gerado nenhum erro, as instalações que nós fizemos anteriormente foram feitas corretamente. Agora vamos fazer a importação das bibliotecas mais clássicas, import numpy as np, import math, random, time, json, collections, import os, para termos acesso a recursos do sistema operacional, e por fim, from google.com, colab import drive, para termos acesso ao google drive, executamos, importações foram feitas corretamente, na próxima aula vamos para a etapa do pré-processamento. Obrigado, e até lá. e aí e aí